Rolê Peps Atenção, atenção cidadãos de Rolê Peps A viagem para o centro da terra será possível Poderemos viajar mais fundo do que nunca O mais próximo que o ser humano conseguiu chegar foi no ano de 1970 Quando os russos cavaram 12 quilômetros Parece muito, né? Mas não chegaram nem perto do centro do nosso planeta Mas graças ao grande escavador cidadão de nossa cidade O senhor John Maga e sua máquina de perfuração e a superbroca Essa marca será quebrada Esse grande evento mundial acontecerá hoje na Praça Central de Rolê Peps Uau! Uma grande descoberta mundial acontecendo aqui em Rolê Peps Que demais! O policial Silva está organizando o trânsito Vejam! O bombeiro Beto está chegando para dar início à perfuração O bombeiro Beto acompanhará o escavador John Maga nessa aventura Vamos conhecer a nossa super máquina? Conheçam a Rolê Peps Perfurator E a Superbroca! Com ela, a viagem ao centro da Terra vai ser possível Bombeiro Beto John Escavador Vamos perfurar! Agora vamos conhecer as camadas da Terra Até chegar lá no fundo do nosso planeta A primeira camada é a crosta Essa é a mais fina de todas as suas camadas Por isso é que estamos tranquilos, né John? A segunda camada da Terra é o manto E fica sob a crosta terrestre Essa camada é muito pesada Pois corresponde a cerca de 85% de todo o peso do nosso planeta Precisamos de mais força Estamos perfurando com dificuldade Já sei! Estamos chegando na terceira camada O núcleo! Temos que trocar de broca agora! Equipe! Ligar o escudo térmico! A temperatura está muito alta Ufa! Conseguimos suportar! Já estamos no núcleo! O núcleo se divide em núcleo externo e interno Estamos atravessando o núcleo externo Você acha o sol quente? Pois bem, o sol é muito quente Mas só para vocês terem uma ideia O núcleo externo da Terra é mais quente ainda É tão quente, tão quente que é totalmente líquido O núcleo interno é uma bola muito quente Ela é feita quase que totalmente de ferro Com uma espessura de 1250 quilômetros Acionando broca RP Delta O núcleo externo é mais quente que é um núcleo externo Ligar escudo super power Ligar escudo super power Chegamos ao núcleo interno O centro da Terra Uau! Parabéns, Bombeiro Beto! Parabéns, John Maga, o nosso escavador! Mas a nossa aventura não vai acabar Sem falar do criador desse planeta lindo e cheio de surpresas A Bíblia vai ensinar! No livro de Gênesis A palavra afirma que Deus é o criador da Terra E tudo que nela há Esse nosso Deus é muito poderoso e muito criativo Gostaram da aventura? Eu também! Até a próxima pessoal! Tchau, tchau! Então vamos relembrar o que aprendemos hoje As camadas da Terra são Crosta, manto e núcleo O centro da Terra é muito quente Deus é o criador do nosso planeta E de todo o universo Amiguinho, dê um like nesse vídeo E se inscreva no canal Feliz Teste Play! Feliz Teste Play! Feliz Teste Play! Obrigado.